Música Música Buenas gauchada A Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul Apresenta a sétima temporada do programa Querencia Que conta com o patrocínio de Sense Móveis Planejados Piva Comércio Indústria Multimóveis e Supermercados Lanzi Caxias do Sul Financiamento Pro Cultura Rio Grande do Sul Estamos iniciando mais uma temporada do Querencia Um programa que através da música Fala dos costumes da nossa terra Da nossa tradição e do nosso folclore Pedindo para você se inscrever no nosso canal no Youtube E ativar as notificações para sempre receber as nossas novidades Nesse segundo programa, episódio da nova temporada Sétima temporada Teremos a participação de Paulo Garcia e Canto Missioneiro Pedindo licença para entrar no seu rancho E apresentar a boa música do nosso Rio Grande do Sul Com vocês, Paulo Garcia e Canto Missioneiro Se escutar na madrugada Uma melodia de outro Pode saber que sou eu Mandando a saudade embora E a minha alma gaúcha Que exuntou a gata só E a vaneira cadenciada Botando a enteada pra sala E a cordeona atrás da palma Toda a alma do gaiteiro Baila chama do canjeiro No meio da porvadeira Que nas frestas das costaneiras Reste a de sol missioneiro Nas frestas das costaneiras Reste a de sol missioneiro Minha vaneira xerua usa vestido de gita Singela, singela, mas tão bonita Sem pressa quando caminha Como se fosse a rainha Da alma da botoneira Quando eu te toco, vaneira Até a lua baila sozinho Quando eu te toco, vaneira Até a lua baila sozinho Vaneira do tempo antigo Me lembra os tempos de moço Quando o lenço no pescoço Trazia histórias redata Curtido pela fumaça Dos borralhos de tapera Escuto pra veia artéria Pra algum beliscão de faca Escuto na veia artéria Pra algum beliscão de faca Essa é a vaneira antiga Que se criou na uma cega Nem eu nem tu não te entrega Nesta gaita a voz trocada Botando de andeada pra sala Acordou com as madrugadas Ai, é bonito demais Paulo Garci, canto missioneiro Bem-vindo novamente ao programa Querência, Paula Que prazer estar de volta aqui, Giva Estava com saudade de voltar nesse programa Programa Querência Que já faz tempinho que nós gravamos, né? Faz um tempo, né? Deu até tempo de crescer o cabelo de novo, Paulo E branquear a barba também Mas muita geada, muita geada pra aquele lado Que momento Saber um pouquinho das andanças do Paulo também, né? Por esse Rio Grande, esse Brasil afora, né, Paulo? Mas olha, Giva Graças a Deus, depois daquela pandemia, né? Que nós fiquemos aí Com os outros meio perdidos na poeira Estamos trabalhando de novo, graças a Deus Eu fui embora de Gravataí, né? Na verdade, não moro mais em Gravataí Eu moro em Doutor Maurício Cardoso Uma cidadezinha perto da Horizontina E venho quase diariamente, né? Quase, digamos assim Toda semana eu estou aqui em Porto Alegre E a gurizada ficou por aí, né? Então a gente vem pra cá E sai daqui viajar E continuamos tocando baile Fazendo letra O que é bom saber, né? Que continua mantendo com certeza Acesa a nossa tradição A cultura do jeito que ela é, né? É verdade É como diz o Walter Moraes Temos por baixo, mas temos dominante Aí é bonito demais, né? Vou pedir pra te apresentar aí Os integrantes do Canto Missioneiro Ah, é aqui, ó Lá no começo, lá o João Garcia O João esteve no teu programa Ele tá tocando Bumbo Legueiro, né? Isso aí Era um piazinho Agora já tá um baita de um homem Nossa Segurança João Garcia, meu filho mais novo Hoje com 17 anos Aqui O Jonathan Garcia também Meu filho mais velho E lá na ponta Dezoito Dezoito que tu toca violão E lá na ponta O Sandro Amaral O grande Sandro Amaral O grande gaiteiro O grande parceiro Ele que tem Aí várias Várias composições E faz Vários trabalhos também Produzido de artista também Depois nós vamos falar Desse CD Que você trouxe pra gente aqui Esse não Não tinha ainda, né? Esse não Esse foi gravado aí Na poeira da pandemia Ah Depois nós vamos falar dele Vamos com mais uma música então, Paulo? Vamos, vamos Vamos fazer meu Rio Grande Sandrinho Pode ser? Vamos lá Rio Grande Um acorde ou naquechora Mais ou menos Neste embalo Pra nós dançar agarradinhos Até o clarinar dos galos Meu Rio Grande Lugar de gente passeira Nas pernas mais dançadeiras Querência amada de um povo Se eu morrer E um dia ter que voltar Vou pedir pra Deus deixar Eu ser gaúcho de novo Aqui nasci e cresci Daqui eu tiro sustento Já ganhei e já perdi Não choro e não me lamento Já cestei em sombra boa Mas já dormi no relento E andou de chapéu tapeado A madrinha do novento Meu Rio Grande Lugar de gente passeira Nas pernas mais dançadeiras Querência amada de um povo Se eu morrer E um dia ter que voltar Vou pedir pra Deus deixar Eu ser gaúcho de novo Aqui nasci e cresci Daqui eu tiro sustento Já ganhei e já perdi Já ganhei e já perdi Não choro e não me lamento Já cestei em sombra boa Mas já dormi no relento E andou de chapéu tapeado A madrinha do novento Meu Rio Grande Lugar de gente passeira Nas pernas mais dançadeiras Querência amada de um povo Se eu morrer E um dia ter que voltar Vou pedir pra Deus deixar Eu ser gaúcho de novo Queixo, Crismo, hein? Se eu morrer Vou pedir pra Deus Pra ser gaúcho de novo, hein? É verdade E não tem tradição E o folclore é melhor Que o nosso estado, hein, Paulo? É verdade E o gostoso é a gente ouvir Esses versos Não porque é meu, né? É porque a gente Hoje nos CTGs E nos rodeios Tem uma piazada Uma gurizada nova Que vem empurrando a peiteira E vem trazendo essa tradição Porque a turma vai ficando pra trás, né? Os mais velhos E quantos nós perdemos? Quantos esteios da música? Então é preciso Esse ano também perdemos O grande gaiteiro Luiz Carlos Borges Tantas perdas, né? Pra nossa música Esse ano foi terrível, né? Foi o Porca Foi o Luiz Carlos Enfim, tanta gente Nós vamos citar aqui, né? E que bom que a gente vê A juventude Incentivando Cultivando as nossas tradições Também através do Enarte Através de festivais A gente vê essa A nossa tradição aí Sempre forte, né? É verdade Eu tenho visto muito Acompanhada Porque os rodeios Concursos A gurizada de gaita de botão Gaita piano Tem uma leva nova De gurizada de gaita piano Que são uns monstros de gaita, né? Enfim, é preciso É preciso se renovar Nossa cultura tem que se renovar Senão, como eu disse Vai ficando pra trás Nós temos que chegar junto Morrer na casca Vamos falar desse trabalho aqui Paulo Garcia Trancão de ganso novo São 16 faixas aqui 16 faixas Por que não foi isso aqui, então? Isso aqui 2019? 20? 2020 A pandemia terminou em 2020, né? Começou? Começou, terminou Tô perdido Não, terminou em 2020 a pandemia, né? Comigo quase terminou Mas ela terminou Terminou quase com todos nós Que coisa Esse aí eu gravei na fogueira ali Eu e meus guris aqui gravamos CD, né? Você tem estúdio, Paulo? Nós temos o estúdio do nosso baterista, né? Até ele não Sempre esteve conosco em todos os programas Tocando o Bombo Legueiro, o Claudio, né? Mas teve um problema de saúde Inclusive está hospitalizado o Claudinho Eu sei que ele vai assistir depois, né? E aí quero mandar um abraço pra ele Dizer que nós estevemos esperando ele Torcendo por ele, né? Então não pode estar conosco hoje aqui E o estúdio é dele, né? Quantos CD você tinha gravado pela Vertical? Três? Eu tinha Cintura de Viola Assim que eu vivo, nem pisoteando, não morre E não bebo nas tuas orelhas Que foi o CD que o Porca participou E depois daí eu tenho mais um outro, né? Que é um primeiro que não foi pela Vertical Que é Tito da HITPA Missioneiro E esse aqui Agora Que é uma produção independente O que você acha a respeito das gravadoras? Agora todo mundo independente Perde um pouquinho a respeito de divulgação Em rádios, emissoras Fica um pouquinho mais difícil, Paulo? Como é que é? Poderia explicar pra nós aí? Logiva, na verdade Eu acho que não Porque, ultimamente As gravadoras, na verdade Não faziam nada Por os artistas, né? A gravadora Que perdão, né? Quem estiver me assistindo A gravadora Nada mais é que um selo Eles cobravam um valor, né? Às vezes alto, né? Pro tamanho do artista E não acontece Porque o que que acontece? Eu sempre digo assim, ó Monarca, Serrano, Cordiona, Porca Velha Isso é fácil de tu vender Esses músicos, na verdade Nem precisariam de gravadora, digamos assim Mas eles tinham E a gravadora ainda pagava um valor Pro artista ir lá gravar Aí veio o Paulo Garcia lá O Paulo tinha que pagar pra gravadora E bastante A diferença A diferença Eu costumava dizer pros meus amigos Só que eu nunca conseguia fazer a parceria Quem tem conjunto, hoje em dia Menores, né? O dinheiro que nós pagamos pra gravadora A gente pode pegar um divulgador Comprar um carrinho Popular, botar na rua Pagar por mês Vai sair mais barato Pro cara sair com um CD de rádio Em rádio divulgando Falar nisso Mandar um abraço pro Pinto Prateado Aí, ó O homem é divulgador Da nossa cultura também Por todo o Rio Grande Esse viaja de rádio em rádio Por todo o Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná Esse é um trabalho Esse é um trabalho Que tem que ser feito Hoje tem a internet Que é um canhão, né? Eu acho que tu tiver um trabalho bom Um trabalho Cada um tem um estilo, né? E tu consegue hoje Consegue, é claro Demora um pouquinho mais Mas a internet te leva Porque antigamente Tu gravava uma música Se tu não mandasse pra alguém Não tinha como cantar pessoalmente Ou sei lá, né? É, hoje tá bem mais fácil, né? Devido à internet As plataformas Spotify YouTube e tudo mais É muito fácil Hoje tá melhor Mas ainda é necessário Aquele corpo a corpo Chegar na rádio Participar de um programa Isso é importante ainda, né? Isso é importante Mandar uma vinheta Pro radialista Acho que o artista Tem que fazer isso, né? Tem que ter essa disponibilidade Porque se ele gravar E deixar lá E achar que só o Giva Vai Porque amigo dele Vai levar Não adianta Tem que correr atrás Atrás dessa turma aí Que eu falei agora Que estão sempre na mídia Que estão estourados Tem muito trabalho Tem muito trabalho Eu vi Eu acompanho o seu Gildo O próprio Edson Dutra O pessoal do Do Cordione Esse pessoal trabalha muito Por trás dessa turma E tem gente que trabalha Quase que dia e noite Pra acontecer E às vezes Esse cara não quer Quer gravar um CD E ficar esperando Não é Daí não vai É difícil E tem muita gente Ainda que a gente O próprio radialista Pessoa de rádio Não conhece ainda Tem muito artista bom Que ainda Mas muito, muito Lá no Fundão de Campo Lá na Fronteira e tal Que a gente De vez em quando Camperiando Por aí a gente encontra Alguns nomes Que nunca foram rodados Verdade Isso é verdade Eu sempre Foi bom tu frisar isso Tem muita gente boa Muito grupo bom Muito artista solo bom Que não consegue chegar Não chega na mídia Não sei porquê É complicado Aí só depende De mesa da internet Como você diz E não só No meio gaúcho Em todos os setores Da música Em todos os setores Uma vez eu ouvi Uma entrevista Do Tião Carreira Que perguntaram Qual é a música Que tu gosta E ele disse Bem Aquela voz bem grave Eu gosto da boa Só tem a boa E a ruim E então qualquer estilo A música é boa É boa né Com certeza Não interessa o estilo E aqui hoje É só música boa Tem mais uma né O que vai ser Vou fazer um chamamê Deus é um chamamê Se a saudade não passar Amanhã vou me largar Em direção ao Uruguayana Não posso mais controlar A vontade de beijar Os lábios da Castelhana Eu que nunca tive medo Levo a vida sem segredo Me envenen sem perceber Já não sei mais o que faço Desde a noite que em teus braços Eu bailei um te amamei É a saudade Que antes eu não sentia E roubou toda a alegria E eu tinha bebê Se for preciso Eu cruzo o Uruguayana Só pra bailar do outro lado Com a deusa do Tchamamei Não pense que sou leviano Há tempo eu venho pelhando Lutando com essa paixão Já tentei te esquecer Só aumentou o sofrer Do meu pobre coração Ando fazendo besteira Me metendo em bebedeira Laranjando confusão Só não morri de verdade Porque eu amarro a saudade Nas cordas do meu violão É a saudade Que antes eu não sentia Que roubou toda a alegria Que eu tinha bebê Se for preciso Eu cruzo o Uruguayana Só pra bailar do outro lado Com a deusa do Tchamamei Tchamamei, velho, boa tarde Tava olhando aqui, Paulo Esse tributo ao porca-véia Que você fez aqui, a autoria sua Sim Essa música aqui Você fez uma homenagem, na verdade Essa música tem uma história Uma longa história Essa música eu escrevi Quando o porca adoeceu E aí surgiu um comentário Que o porca estava acabado Que ele tinha câncer Aquela coisa toda E ele me contou Isso muito aborrecido E eu fiz uma letra E a letra era assim Tinha uma parte Não te assusta, companheiro Com comentário maldoso O Hélio Xavier está forte Se cutuca abaixou tosos E aqueles que comentavam Que o porca estava na lona Eu estou chutando-lhe o gordo E dando golpe na cordeira Pra ele gravar E ele gostou Vou gravar Só que ele Aí teve um Piorou, né Aquele problema dele Saúde E daí ele disse Paulinho, faz o seguinte Muda essa letra E tu grava Tá? Tá bom? Vou mudar Fui pra casa E mudei, né Deixei a melodia Mudei a letra pra mim gravar Gravei Nesse CD Quando estava Pronta Mixada O porca faleceu Daí eu E agora Vou mudar essa música De novo Terceira vez eu mudei Já gravada É, daí peguei Tiremos ela Daí do CD Mudei toda de novo A letra E fiz tributo A porca velha Que é Posso fazer uma Deixinha ou não? Posso fazer, claro No dia 12 de junho O dia dos namorados O coração do gaiteiro Bateu mais descompassado Dando lugar pra saudade Tua alma se despediu Banhando rostos Emprando em todo canto Do Brasil Foram tantas as bailantas Por este mundão afora Madrugada de gaitaço Muito tínido de espora O Rio Grande inteiro Chora e tá difícil de aceitar Que o gaiteiro do pontão Foi embora pra não voltar E aquela toda esquina Que embalava as madrugadas No limpa-banco gaúcho Na vaneira cadenciada Deixou lavoura plantada E água quente na cambona E a tua alma vem nos dedos Dos gaiteiros do cor de ouro Foram tantas as bailantas Por este mundão afora Madrugada de gaitaço Muito tínido de espora O Rio Grande inteiro Chora e tá difícil de aceitar Que o gaiteiro do pontão Foi embora pra não voltar Foste embora meu amigo Deixou saudade pro povo Tenho certeza que um dia Nós nos encontremos de novo Tô tentando achar um jeito Pra o dia que eu parti De levar a voz trocada É super oito pra ti Foram tantas as bailantas Por este mundão afora Madrugada de gaitaço Muito tínido de espora O Rio Grande inteiro Chora e tá difícil de aceitar E o gaiteiro do pontão Foi embora pra não voltar Vamos tá orando a saudade Até o dia da saída Ditado que tu dizia Temos sempre na trinche Floreando uma marca tua Vou alegrando a plateia Pois baile pra ser gaúcho Tem que tocar porca véi Eita Homenagem ao eterno porca véi Com certeza o porquinha Fernandinho Toda a turma aí Tá honrando aí O legado que ele deixou Muito bem É incrível de tu ver Giva O modo com que eles continuam Aquele trabalho O baile É a falta do porca A gente sente Porque foi uma grande perda Mas é como se tu tivesse O porca no palco Tocando A forma de conduzir A música As melodias O estilo do conjunto Tocar E a gente sabe O quão difícil É da sequência Que o líder Não tá mais aí junto E eles conseguiram É, mas o porca De onde ele está Onde estiver Ele deve ter orgulho De ver essa agorizada Trabalhando Porque é fantástico Com certeza E deve estar entre nós aqui E ouvir com certeza Essa homenagem aqui Do programa Querência ao eterno porca véi Sabe que o porca Foi o cara que Que lançou Me lançou como compositor A primeira música Que ele gravou minha Foi tropeando lembrança Madrugada fria E ele sempre dizia pra mim Esse dia eu estive conversando Com a Cacau E ela me disse Era o sonho dele E ele me disse Paulinho eu tenho um sonho Eu vou gravar Um disco Porca véia canta Paulo Garcia Ele gostava muito No estilo do porca véia É tua música Aquela que o Fernandinho Gravou também E ele gravou A música mais A última música minha Que ele gravou Que ele disse Eu vou gravar essa música Eu já tinha gravado Mesmo de agosto Garoando-me Na moda véia E ele dizia pra mim Paulinho não te preocupa A hora que eu começar A gravar tuas músicas O pessoal vai te pedir música Mas eu Escrevi e deixava ali E daí um dia O Gildinho me procurou Ele disse Tu que faz as letras Pra porca véia As letras bonitas Ele me mostrou E aí começou Depois Monarca Depois Walter Hoje eu recebi Uma música do Fogo de Chão do Paraná Que o Walter gravou E eles regravaram também O Chiru Missioneiro Essa turma toda Mas eles te mandam Instrumental já É pra te fazer a música Ou tu manda a letra Não Eu mando pronto Já pronto tudo Eu escrevo com melodia Na verdade assim Eu escrevo viajando Digamos assim Gravo né Porque eu boto o celular ali Faço um verso E deixo ali Aí faço outro Aí eu chego em casa Depois já com melodia Boto no caderno E eu sempre escuto Os artistas antes Sabe Não adianta eu mandar Um punhadão de música Que não tem nada a ver Com o artista Saber do estilo dele Do estilo Da melodia dele Que daí é mais fácil Mais fácil de tu conseguir Ali no Serrano Foi essa que está rodando O Serrano Graças a Deus Veste a estampa Do Rio Grande Essa é uma letra minha Eu mandei duas letras As duas foram pro disco Você vê O que acontece hoje Com essa coisa digital Que manda só a música Sem o compositor Eu não sabia que essa música Estampa do Rio Grande Estampa do Rio Grande Essa música era de sua autoria E está rodando Mas está de graça Meu Deus do céu É a música que puxa o CD Entre tantas outras E os monarcas Que gravaram um lote de músicas Tu agora Saiu cinco músicas Tauriando 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 Fúria do Tempo Que saiu como Ranchinho de Capim Com os monarcas Foi autorizado a fazer isso Que fizeram até um vídeo agora Né Dessa Tragédia que deu Desenchente Que é aquela Patrão que quer esse mundo Cuida dos meus e de mim Não deixa o vento Levar meu ranchinho De Capim E está rodando Graças a Deus Deus livre Vamos escrever demais Vamos com mais uma aqui Paulo O que vai ser agora? Vamos fazer desse CD aí O Colim Martelo Vem encurtando distância Se nada é um lejo que eu tenho Trago terra nas melenas Do chão vermelho onde eu venho O velho fogo deixando No meu rancho ainda mantenho Queimo só Grápia e Angico Conheço os matos que eu leio O velho fogo deixando No meu rancho ainda mantenho Queimo só Grápia e Angico Conheço os matos que eu leio Eu venho da onde a história Brotou do meio das pedras Sou velho Colim martelo Salta a faísca e não quebra Meu verso eu não boto à venda Nem por ouro e nem por moeda Sou daquela tropa velha Que morre mas não se entrega Meu verso eu não boto à venda Nem por ouro e nem por moeda Sou daquela tropa velha Que morre mas não se entrega Não sei dar um nó de gravata Nunca servi de modelo Na lida eu uso a bombacha A remanga da teu jeito Nunca dei bola pra luxo Não doi nem peço conselho Levo orgulho gaúcho Pra qualquer lugar que apeio Nunca dei bola pra luxo Não doi nem peço conselho Levo orgulho gaúcho Pra qualquer lugar que apeio Carrego coisas comigo Não me desfaço por nada Cui a porongo maciço Pra eu matear de madrugada O meu trinta e oito tara E a minha faca prateada China bonita e faceira E esta gaita voz trocada O meu trinta e oito tara E a minha faca prateada China bonita e faceira E esta gaita voz trocada Nunca arrumei riqueza Mas pra viver me defendo Sempre sustentei meus vícios Desde que por gente eu me entendo Nunca passei do primário Mas também não me arrependo Na faculdade do mundo Tudo que eu quero eu aprendo Nunca passei do primário Mas também não me arrependo Na faculdade do mundo Tudo que eu quero eu aprendo Aí é bonito demais Mas, Paulo, de tanta obra que você tem Você está ganhando os pilas bem fortes De direitos autorais e tudo Nem tanto Funciona isso ou não? É outra coisa que a minha boca Pior que não funciona Agora estamos recebendo os pilas Mas é Que nem diz o Mano Lima É igual o tosa de porco É puro grito e pouca lança Não rende Quando tu te empolga Aí no outro mês Deu, mas puxa Aí não adianta Mas com certeza Mas agora falando assim O Baitaca Com a música Fundo da Grota Deu uma abertura ainda maior Para a nossa música Nacionalmente, né? Eu acredito que sim Eu acho que Olhando assim Agora Há muito tempo Que um artista não chegava Com a música gaúcha Onde o Baitaca chegou Está chegando, digamos assim Eu acredito que Mundialmente, digamos assim Eu acredito Brasil lá fora Ficou um pouco melhor Para a música Essa coisa do sertanejo Cantarem a música do Baitaca Enfim Ele Abre um leque um pouquinho maior Para todos Depois, né? Para todos Que vem atrás Exatamente O pessoal vai até Pesquisar um pouquinho mais A nossa tradição Da nossa música Isso fez com que o pessoal Fosse ver mais de perto Do que se trata Por causa dessa Dessa música do Baitaca Do Fundo da Grota E de tantas entrevistas Que fizeram com o Baitaca Também lá No rancho do Baitaca Como ele fala E isso chama a atenção E o pessoal vai atrás Para saber O que está acontecendo lá no sul Onde é que surgiu Então, automaticamente Mesmo não entendendo nada Do que fala na letra É isso É isso que tu falou Tu sabe que Onde eu moro Tem pessoas que gostam A música gaúcha Mas não entendem nada Eles gostam da melodia É igual Do ritmo É igual quem gosta A música americana E não entende nada É bonito de tu escutar Aquela melodia Mas não sabe nada O que está acontecendo E muita gente Aí para cima Não sabe Pedro Hortassa Guedes Chiru Eu mesmo Que tenho um palavreado Da terra Os conterrâneos Você é de São Luís Gonzaga São Luís Gonzaga Então a gente acaba Às vezes falando coisas ali Para nós é tranquilo Para mim Para ti Mas aí o outro escuta O que é isso O que está falando É complicado Às vezes é complicado Mas bom demais Mas é diferente Eu posso pedir uma música ou não? Se eu souber Não, tua A pandemia me deixou muito esquecido Mas antes de fazer uma das coisas Eu sei que essa música Um amigo meu Nosso telespectador De longe Lá de longe É dos Estados Unidos Chicago New Orleans Não podia ir mais perto Mas não Ele é natural De Garibaldi Mas está trabalhando Para o Elon Musk Não está fazendo Nave espacial ainda Mas está Está grande Juliano Volpato Gaiteiro também Não tem serviço E aí Juliano Cargar a casaca Porque eu vi que é frio E é gaiteiro Falávamos da gaita Que ele comprou Marroner Tu tem uma igual É isso? A gente tem uma Igual Não tão nova Conta do Juliano É que ele reformou O Alexandre Antonoff Aqui em Beto Gonçalves Reformou a gaitinha Quando se precisar Da tua também Ficou zero bala Zero bala É uma gaita É uma gaita especial Essa gaita Ela tem um som diferenciado Que ano é? Mas eu não sei 1936 parece A dele Alemã Deve ser da mesma época Mas na Pelágio Mas então vamos homenagear O Juliano Volpato Tu tinha um verso Falou Eu tinha Eu ia fazer um verso Pra ele Vamos ver como é que é Ei Al Capone Vê se te orienta Já sabe Do teu rombo Juliano de Pá Juliano o quê? Juliano Volpato Vamos de novo Ei Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira Juliano Volpato Chicago não aguento Vamos chamar o Paulo Garcia Pra animar o Fandango Lá em Chicago Quem sabe Pois é Pois é Essa aí nós fizemos Agora pra ti Campeiro do Rio Grande Nem pisotejando Não morre Castração Pialo Tu escolhe Uma dessas três Aí pra ele então E pro pai dele Ser o Antônio Volpato Que é fã demais Campeiro do Rio Grande Sandrinho Isso aí Sou um campeiro do Rio Grande E ando sempre de acabar Cruzando campos e atalho Minha vida não tem parada Porque fiz minha morada Debaixo deste sombrelo E sopeio do barreiro Pra um namoro de mão dada Se sinto cheiro de baile Molei a perna e me apeio Pois choramingo de gaita Faz eu descedor Não gosto de fazer feio Sou pachola na vareira Não é à toa, cumpade Que eu venho lá da fronteira Vento arrastando a xilena E vou direto no gaiteiro Carcão, trancão, fandangueiro Que eu amaralho a barbela Vão me espiando na janela O jeito que eu me despacho Procho o lenço e quebro o cacho O sapo cai e salta na guela Se sinto cheiro de baile Molei a perna e me apeio Pois choramingo de gaita Faz eu descer do barreiro Não gosto de fazer feio Sou pachola na vareira Não é à toa, cumpade Que eu venho lá da fronteira Eu sou igual vagalume Clareio longe no escuro Não agarro e nem seguro O que pouco me interessa Arna e mulher não se empresta O velho, meu pai falava E não se amarra uma tungo Em pau que tem uma mangá Se sinto cheiro de baile Se sinto cheiro de baile Molei a perna e me apeio Pois choramingo de gaita Faz eu descer do barreiro Não gosto de fazer feio Sou pachola na vareira Não é à toa, cumpade Que eu venho lá da fronteira Vamos encerrando o meu gaitão É isso, Lino Não é à toa, chumisco Sou de São Luiz Gonzaga, né? É isso aí Ô terra para dar artista essa, né? Meu Deus, Lime Caetano Brau Meu Deus do céu Tem algum lote aí, né? Tem, nem tudo são artistas Eu sou um Vem tentando Mas tem bastante bom de lá Com certeza A música Nem Pisoteando Namora Que eu falei antes Foi gravada por quem? Primeiramente foi para o grupo Matizes Depois os Monarcas Na sequência dos Monarcas Regravaram E essa que a gente tocou agora Campeira do Rua Grande Foi a música do CD Que você veio no programa lançar Naquela vez da Vertical com o Jean, né? Foi o Nem Pisoteando Namora, né? Que tem essa música, né? Exatamente E mais um lote de música boa Tem a castração Pialo Que você regravou, né? Do Portela, né? Acho que foi o terceiro ou o segundo Para gravar essa música E depois Essa música o Porcavel ouviu E aí me perguntou Essa música é tua, Paulinho? Não, é do Portela Será que nós não conseguimos gravar? E assim Muita gente gravou essa música O Patacueiro foi o primeiro, né? O grupo Patacueiro Que é o Portela Cantando Sim E aí depois o Baitaca Cantou também com o Gildinho Mas daí O Porca gravou O Crioulo dos Pampas Gravou Crioulo dos Pampas Muita gente gravou essa música O Cordillus Olívio O Cordillus Gravou também Temos um livro Mas você foi um dos pioneiros Junto com o autor Nós temos um shot aí Vou fazer uma propaganda Em seguida vai sair Vinha aí do Palito Olha aí É, boia no Portela Mas o jeito O Paulo Garcia De cantar também é Ser um pouco diferenciado Mais espichado E tudo mais É, mais devagarinho É que nós não sabemos Fazer do outro jeito Mas é o teu estilo, né? Tem que ser assim, né, Gil? Com certeza, né? E os fandangos? Estão acontecendo, Paulo? Estão, estão acontecendo Eu, agora, lá onde eu estou Nós estamos com uma casa de shows Você montou uma casa agora? Isso, bem no centro Da cidade de Horizontina Nós inauguramos dia 2 de setembro Então eu tirei um pouquinho o pé, né? Mas esse mês Agora a gente toca É nova ainda, então, né? Sim, sim E aí esse mês agora Eu tirei um pouco o pé Porque a gente já está fazendo eventos Nos domingos Na sexta-noite agora Sexta-feira a gente tem também Mas aí esse mês de outubro Agora nós temos alguns bailes por aqui Já em novembro nós vamos para Santa Catarina E depois temos Jaguari São Francisco Aqui na volta também Vocês são a banda da casa, então, ou não? Ainda não Mas se continuar fraco Vou ter que botar a banda da casa Não, mas aí o que acontece? Aí já vai contratando todo mundo lá, né? Tem que abrir o leque, né? Não só gaúcho, é isso? Sim, mas lá Bandinho e tudo? Na verdade, lá não é uma casa gaúcha Ah, tá certo É uma casa de shows e vou trazer Eu não sei hipócrita aqui de falar que é moça gaúcha Lá o que roda mais é a banda, né? E também está em alta, né? Exatamente Eu fiz um baile agora na Semana Faropilha Com o Tranco Monarca Um baile gaúcho, né? E foi bom, mas não foi aquilo tudo E o pessoal, de vez em quando, queria que o grupo tocasse uma banda Cidade de origem, né? Então tem essa tradição, né? E não é CTG, você pode colocar outro estilo Com certeza Vamos com mais uma, Paulo? Vamos ter judiá aqui, vamos ter usado bastante hoje Mas está quase no fim aí Não, mas que pena, mas está bem bom Vamos lá Vou cantar uma música Que tu sabe que, voltando ao Porca Velha, né? Ele não participava de... Nunca via a participação do Porca em CD de ninguém, né? E uma vez eu pedi para ele Tu podia participar de um CD meu, né? Vai dar um empurrão nesse CD Qual é a música? Eu mostrei Eu vou Eu vou participar contigo Eu disse Tu não vai para ninguém? Não, eu sempre digo que é gravadora Não quer que eu vá Porque daí eu tenho que ir para todo mundo Eu gosto de todo mundo Aí ele foi no nosso estúdio lá Peguei, levei Ele gravou a música comigo E para a minha alegria Depois ele no disco dele me ligou Eu vou regravar essa música Que eu cantei contigo Mas tu tem que cantar comigo no CD Que honra E a surunga mais antiga Me agrada um surungo Num fundão de campo Onde os pirilandos Clareiam o terreno Cavalo amarrado Coceando alambrado E o baile ferrado De gaita e pandeiro Cavalo amarrado Coceando alambrado E o baile ferrado De gaita e pandeiro Mal grande de rancho Cortado na esmola Quem olha de fora Fumaça e coelho E no luz confusco Rodeando na sala A indiada baguada Coceando alambrado E no luz confusco Rodeando na sala A indiada baguada Coceando alambrado A gaita passeira Mais cadência de E as prendas bonitas Chegam a toda hora Quem não é maniado Arruma a namorada Quem não é de nada Vai pintar lavó Quem não é maniado Arruma a namorada Quem não é de nada Vai pintar lavó Oração É bom É bom É bom Oração A lua clareia nas festas do rancho E os pirilampos apagam o luzeiro Café de chalê, guerrudo com banha Torres e uma canha pra o nosso gaiteiro A barra do dia me espiando noitão Mas que é baile bem bom Medício um aprendinho, gaiteiro com gira E a gaita repressa, se abre e se fecha Já quase sozinha É a última marca do baile paisano O monta nozano e adeus moreninho Quanta obra boa, hein, Paulo? Ei, meus parabéns, meu querido Quais os novos projetos aí? Tem música nova? Como é que é? Nós estamos preparando um novo trabalho agora Porque até então, até um tempo atrás A gente se judia muito nos bailes, né? E eu gosto bastante de cantar E já não estou mais com esse pique todo pra cantar A judia da voz Agora tem o João cantando E tem o Jonathan Então agora nós já com mais vontade de trabalhar Então nós estamos preparando um CD novo, né? Com música nova E a Gurizada vai cantar bastante também E vamos fazer também uma música A gente quer lançar com um clipe junto Porque hoje eles estão fazendo isso aí, né? Está bastante, né? O clipe hoje está em alta Esse é o projeto Nós temos agora um projeto pra dezembro 20 anos do Paulo Garcia Que nós estamos projetando Fazendo o Carreteiro da Saudade em Gravataí Inclusive o Givo, não sei se você conhece Vai ser convidado O que que achou? Está sendo convidado hoje, então Vamos por demais, né? A gente quer fazer no meio da semana Pra ter a participação de alguns artistas que gravaram Quer gravar um DVD, é isso? Não vai ser bem voltado um DVD Nós vamos pegar como é que começou a carreira do Paulo Garcia Vai ter aquela prosa O pessoal que gravou, né? Cantam uma música comigo ali E vão mostrar uns projetos novos Alguma coisa assim Não vai ser baile Alguma coisa que nós não... Que a gente faz fora de baile Que a gente costuma não... As pessoas não sabem, né? Aquela música campeira Mas mais tranquila pra escutar Que não é pra dançar e tal Isso aí Que traz uma letra mais sentimental Isso aí Vamos por demais Paulo, a gente já Infelizmente chegando ao final do programa Queremos de coração agradecer Por você trazer essa obra E mostrar um pouquinho do seu talento Como compositor Que muita gente não sabe Dos outros artistas gravando E hoje a gente pode explicar um pouquinho mais aí E convidar também a todos Que no próximo programa A gente vai estar recebendo aqui O grupo Carquejo também Que está em alta hoje, né? Os meninos do Carquejo Isso aí, isso aí Diva, eu só tenho a agradecer, né? Muito obrigado Mesmo de coração A ti A toda a equipe Que sempre recebe a gente Com tanto carinho E aqui no ar Eu vou pedir desculpa Pelo atraso, né? Mas aqui ninguém sabe Do atraso, né? Não, não Mas é igual Eu estou falando aqui Porque quando eu cheguei aqui Eu cheguei com um lenço branco Assim, de longe, né? O que aconteceu Só que o Ramos Agora, o nosso assador Queimou a ovelha um pouquinho Passou do ponto Mas tudo bem, né? O único problema foi esse Obrigado, Diva Obrigado mesmo Obrigado de todo o coração Em meu nome Em nome do Sandro Amaral Em nome dos meus filhos Aqui do Canto Missioneiro E por trazer a gente Para divulgar, né? Quem seria de nós Sem vocês para divulgar Nós que temos que agradecer E com certeza Todo esse povo Que nos assiste Mundo afora O seu talento aí Parabéns E obrigado por participar Mais uma vez Do programa Querenci Vou pedir para você Finalizar com duas músicas aí Pode ser? Pode ser Pode fazer um pupurri aí Abraço, gauchado Até o próximo programa Com o Grupo Carquês Vamos fazer uma música Que volta a morar Gravou, Sandro? No estilo da fronteira Passar um ré maior aí Ando sempre bem puxado Usa um chapéu Um chapéu marca mangueira Que o meu destino Que o meu destino Só por farra Eu contrarei E onde me apeio Só não dança Que o meu destino Que o meu destino é Vamos fazer um versinho Viva Da próxima aí Busca nova Esclamuça Mas nem a morte Um embriago De saudades e ausência Mas ou taureando Sem pressa nem atropeio Com a marca e o selo Que identifica a querência Canta o Rio Grande Com os costumes de altrão Em qualquer hora Em qualquer pago galpão Não faço estilo E nem criou modismo Canto o chucrismo E a alma deste chão Venho do campo Eu sou igual Cardeal ou brejo E não me invejo Quem da voz Tira o sustento Sou o passarinho No arvoreiro das casas Que bate asas E voa livre com o vento Mas quando canto Sempre agradecerei-lo Eu me embriago De saudades e ausência Mas ou taureando Sem pressa nem atropeio Com a marca e o selo Que identifica a querência Mas ou taureando Mas quando canto Mas quando canto Sempre agradecerei-lo Eu perco o sono De saudades e ausência Mas ou taureando Sem pressa nem atropeio Com a marca e o selo Que identifica a querência Que identifica a querência E aí O que é que é isso? Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer E aí Eu quero agradecer